Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Estamos encaminhando para a nossa quinta aula. Já conversamos sobre várias definições básicas da nossa geometria plana e agora, dando sequência, nós vamos falar de quadriláteros. Beleza? Bom, sobre quadriláteros, nós vamos fazer a definição dele. Nós temos que dar os quatro pontos, certo? Todos eles no mesmo plano e todos eles distintos, né? Três não colineares, ou seja, você tem que ter pelo menos três deles, né? Que não estejam em linha reta, senão você não vai formar o que a gente vai chamar de quadrilátero. Porque nós devemos ter os segmentos AB, BC, CD e DA, que se interceptam apenas as extremidades. E aí a reunião desses quatro segmentos é chamada, então, de quadrilátero. Nós temos os quadriláteros do tipo convexo e os quadriláteros côncavos, ok? O que mais cai nos concursos, certo? São os convexos, né? Mas para ter a título de curiosidade para entender aí, nós também podemos falar a respeito dos côncavos. Qual que é a diferença de um e do outro? Se a gente considerar a reta suporte, certo? De um dos lados do seu quadrilátero, né? O que eu quero dizer? De um desses segmentos AB, BC, CD ou DA, considerando a reta suporte deles, o quadrilátero ele fica todo de um lado apenas dessa reta suporte, certo? Ele vai ficar apenas de um lado da reta. Então, por exemplo, se eu pensar aqui nessa reta, o meu quadrilátero ele fica todo para cima, né? Do jeito como está o desenho aqui. Se eu considerar essa reta aqui, o meu quadrilátero ele vai ficar todo para a esquerda, certo? Já o côncavo isso não ocorre. Se eu considerar essa reta aqui, beleza, ele vai estar acima. Porém, se eu considerar essa reta aqui do AD, você não vai ter o quadrilátero somente de um lado, você vai ter o quadrilátero de ambos os lados. Então é uma forma de você identificar se ele é convexo ou se ele é côncavo. Mas como eu disse para vocês, 99,9% dos casos que caem no concurso são os quadriláteros convexos. Um quadrilátero é um polígono simples de quatro lados, como nós falamos. Os seus lados são os segmentos, A, B, B, C, C, D e D, A. Eles são chamados então de lados. Ele vai possuir quatro ângulos internos, beleza? Que seriam aqui, esses caras aqui, tanto o convexo quanto o côncavo, beleza? E ele vai possuir duas diagonais. Bom, agora nasce uma definição que lá no triângulo não existia, né? Que é a definição de diagonal. É um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Ou seja, em vez de eu considerar aqui, estou aqui no ponto B, os consecutivos é ele, é o ponto A e o ponto C. Por quê? Os segmentos que partem de B e vai até A, ou que partem de B e vai até C, estão formando os lados do quadrilátero. Se eu não considerar esses vértices consecutivos, considerar um outro vértice, eu vou formar então um segmento interno ao meu quadrilátero. Este segmento interno ao meu quadrilátero, então, é chamado de diagonal, beleza? Um quadrilátero sempre tem duas diagonais, então, onde a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Isso daqui porque um quadrilátero sempre pode ser dividido em dois triângulos, olha, eu tenho esse triângulo aqui de cima e eu tenho esse triângulo aqui de baixo. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, nós temos dois triângulos 360. E a soma dos ângulos externos também é igual a 360 graus. Isso aqui é uma definição de ângulos externos mesmo que nós vamos conversar mais especificamente na aula de polígonos. Por enquanto, saibam que os ângulos externos, então, de um quadrilátero somados também dá 360. Você deve se lembrar que na aula de triângulos, né, a soma dos externos também davam 360. Dando um spoiler, todo polígono vai ter a soma dos ângulos externos igual a 360 graus, ok? Bom, nós vamos então estudar cada um separadamente, categorizar os quadriláteros, né, porque nós temos tipos, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas propriedades e só de você ler o nome daquele tipo de quadrilátero, ele já carrega todas as propriedades que nós vamos estar conversando. Então, isso é importante na hora de você interpretar uma questão do seu concurso. O mais simples deles, nós temos o trapézio. O trapézio, ele precisa de apenas uma condição. Então, é um quadrilátero, plano, convexo, certo? O trapézio, ele vai ser chamado de trapézio se você tiver dois lados paralelos, ou seja, um par de paralelas. Eu preciso ter um desenho onde eu tenho um par de paralelas. Dado um par de paralelas, por exemplo, eu tenho um segmento aqui e um segmento paralelo a ele, certo? Se eu fechá-lo, eu vou ter então o que a gente chama de trapézio. De modo que este segmento aqui seja paralelo a este segmento aqui. É tudo o que a gente precisa, beleza? Veja bem, os lados paralelos então são chamados de base do trapézio, ok? Seriam esses caras aqui, este e este, são chamados de bases. De acordo com outros dois lados, que não são as bases, ou seja, esses caras aqui, nós podemos dizer que o trapézio será isósceles se estes lados são congruentes. E nós vamos chamar de escaleno se estes lados não são congruentes. E nós vamos chamar ainda de trapézio retângulo ou birretângulo, em alguns casos muito raros aparece esse nome, o mais comum é trapézio retângulo mesmo. É um trapézio que vai possuir dois ângulos retos. Ou seja, fazendo os desenhos aqui, vamos pensar no seguinte, um trapézio qualquer é isso que eu estou desenhando aí para vocês, um escaleno. Eu tenho um lado paralelo a outro e aí eu fecho ele aqui, eu fecho ele aqui. Então aqui é o meu trapézio A, B, C, D. No caso, esse é um trapézio escaleno, vamos supor, pelo meu desenho, ok? Onde os lados paralelos são os lados A, B com o C, D. Nós temos o trapézio isósceles. O trapézio isósceles é quando você tem os lados paralelos e os lados não paralelos têm a mesma medida. Ou seja, esse cara aqui é igual a este cara aqui, esse daqui é o isósceles. E nós temos também o retângulo. E aí o retângulo, nesse caso, ele fica desenhado dessa forma. Dois lados paralelos, só que aqui eu vou ter um dos lados que não é paralelo, ele vai ser perpendicular, veja bem, às bases. Ele vai ser perpendicular às bases. E aqui nós teríamos fechadinho o outro. Está vendo? Então aqui A, B, C, D. Esse aqui seria o caso de um trapézio retângulo. Beleza, pessoal? Bom, nós ainda vamos chamar esses lados que não são bases, também são chamados às vezes de lados transversais, ok? Justamente por causa das definições de ângulos que nós vimos na aula de ângulos, certo? Transversais. Beleza? Dando sequência, então, nós temos ainda o paralelogramo, o retângulo, o losango, né? Claro, e ainda o quadrado. Mas o paralelogramo, ele vai precisar de duas condições. Veja bem, um quadrilátero plano convexo é um paralelogramo, ou seja, somente C possui os lados opostos paralelos. Então veja bem, o trapézio, deixa eu voltar aqui, ele precisava de um par de lados paralelos. Já o paralelogramo, ele precisa de dois pares. Nós temos dois pares de lados paralelos, ok? Que são os lados opostos entre si. Então o trapézio, ou perdão, o paralelogramo, ele vai ficar dessa forma assim, ó. Este lado aqui é paralelo a este lado aqui, e este lado aqui é paralelo a este lado aqui. São lados paralelos, ok? Por isso o nome paralelogramo, ok? Daí então nós temos o retângulo e nós temos o losango, definições deles, certo? O retângulo, ele é um tipo de paralelogramo, e o losango também é um tipo de paralelogramo. Então agora nós temos duas categorias de paralelogramos, o retângulo e o losango. Qual a diferença de um para o outro? O retângulo é um quadrado no plano convexo, certo? Ele vai ser chamado de retângulo, se somente C possui quatro ângulos congruentes, certo? Nós vamos ver que o retângulo, ele é um caso particular de paralelogramo, justamente porque ele possui os quatro ângulos congruentes. Se ele tiver os quatro, então, congruentes, como a soma dá igual a 360, você divide por quatro, vai dar 90. Então, o retângulo é um quadrilátero que possui os quatro ângulos retos, ok? Já o losango, ele é um quadrilátero plano convexo, certo? Se somente você possui os quatro lados congruentes. Veja bem que um é diferente do outro, né? O retângulo, ele vai ter os quatro ângulos congruentes, já o losango, ele vai ter os quatro lados congruentes. Geralmente a gente desenha ele dessa forma, né? Um pezinho. Remete-se até aí ao naipe do baralho, né? O naipe de urus. Esse aqui é o seu losango, é um quadrilátero, onde este lado é igual a este lado, que é igual a este lado, que é igual a este lado. A dica boa que eu dou aqui é retângulo, né? A própria palavrinha aqui já traz o prefixo do ângulo reto, né? A palavra. Já o losango, né? Começa com L aqui, então é só você se lembrar. Losango, esse L aqui, remete-se aos lados congruentes, olha só. Então é uma forma aí de você decorar, né? Identificar esses... Bom, por fim, então, o quadrado, né? E não menos importante. O quadrado é aquele que vai reunir todas as propriedades, nós vamos ver aqui no decorrer também da nossa aula, certo? Este quadrado, ele é um quadrilátero, então, plano convexo. Isso aí somente se possui os quatro ângulos congruentes e os quatro lados congruentes. Então você veja bem que o quadrado é como se fosse uma fusão aí do retângulo com o losango, ok? E aí você vai ter, então, a figura bonitinha. Claro que o professor não vai desenhar perfeitamente como é um quadrado, mas a gente tenta, né? Você tem os quatro ângulos retos e você vai ter os quatro lados iguais. Isso tudo aí é, então, um quadrado. Como eu disse para vocês, nós vamos estudar agora as propriedades a mais. Porque talvez você que tenha mais facilidade em matemática deve estar se perguntando, Ué, professor, mas e as outras propriedades, e as outras coisas a respeito do paralelogramo, do retângulo? Então nós vamos conversar tudo agora. E eu quero que você repare, então, que com essas propriedades você identifique que nós temos o conjunto de todos os quadriláteros do planeta Terra, certo? Quadriláteros. Beleza? Dado todos os quadriláteros, dentro deles nós temos a categoria dos trapézios, ok? Então nós temos quadriláteros que não são trapézios, por exemplo. Se eu tiver um quadrilátero qualquer onde os lados não são paralelos, não tem nenhum par de lados paralelos, então ele é um quadrilátero qualquer que não é trapézio e não é paralelogramo, nem retângulo, nem losango, nem quadrado, beleza? Então nós temos aqui o trapézio. Dentro da categoria dos trapézios, nós temos os paralelogramos. E por que dentro? Ora, o trapézio, ele precisa, por definição, ter apenas um par de lados paralelos. Já o paralelogramo, ele tem que ter dois. Ou seja, o paralelogramo, se ele tem dois, ele tem um. Portanto, o paralelogramo, ele é um trapézio. Só que ele é um caso mais específico, certo? Ele tem dois pares de lados paralelos. Por isso que eu falo aqui por dentro. Nós temos os paralelogramos. Dentro dos paralelogramos, então, nós vamos ter mais duas categorias, que eu falei no slide passado. Nós vamos ter os retângulos e nós vamos ter os losangos. Retângulos e os losangos. E se você reparar, eu desenhei esses dois agora com essa pequena intersecção aqui. Por quê? Porque nessa intersecção estão os quadrados. O quadrado é, como eu disse, a intersecção, então, a fusão do retângulo com o losango. Isso vai ficar claro agora com as propriedades. Bom, começando então pelas propriedades do trapézio. Veja bem, um trapézio qualquer, não precisa ser nenhuma daquelas categorias que nós estudamos, certo? Qualquer tipo de trapézio, nós vamos ter que, se ele tem as bases A, B e C, D, com seus vértices A, B e C, D, o ângulo A mais o ângulo D e o ângulo B mais o ângulo C, essas duas somas dão iguais a 180 graus. Ou seja, você deve ter reparado aqui a notação cíclica. O que significa isso? É a notação no sentido horário ou anti-horário. Tudo depende da propriedade do seu desenho. Veja bem, A, B, C e D são os vértices. A, B e C, D são as bases. Então, desenhando aqui um trapézio qualquer, veja bem. Repare aqui, A, B e C, D são as bases. Então, eu preciso colocar aqui A, B, aqui C e aqui D. E aí você observa que os pontos, eles ficaram escritos de forma cíclica, né? Por isso que a notação cíclica, A, B, C, D. A, depois o B, depois o C, depois o D, nesse caso aí foi no sentido horário. E as bases A, B e C, D, como bem estão escritas aqui. O que significa? Veja bem, o ângulo A mais o ângulo D dá igual a 180. Este cara mais este cara dá 180. Agora, o ângulo B mais o ângulo C também dá 180. Isso daqui porque eles são colaterais internos em relação a essas paralelas aqui, ó. cortadas por essas transversais. Então, lembrando da aula de ângulos aí para vocês, veja bem. O ângulo A e o ângulo D, eles são colaterais internos, portanto, são suplementares. O B e o C são colaterais internos também, portanto, também são suplementares. Logo, a soma dá 180 graus. Uma propriedade específica do trapézio isósceles é que os ângulos de cada base de um trapézio isósceles são congruentes. Isto é, se eu tenho um trapézio isósceles, os ângulos de cada base, isto é, este cara aqui é igual a este cara aqui. Vou fazer um risquinho, vou fazer um risquinho. Já este cara aqui é igual a este cara aqui. Vou fazer dois risquinhos, vou fazer dois risquinhos. Então, os ângulos de cada base são congruentes, eles vão ter as mesmas medidas, ok? A justificativa desse caso aqui sai por congruência de triângulos, ok? Então, nós estudamos congruência na aula passada. Eu vou deixar como exercício para você, se quiser justificar essas propriedades aí, você consegue tranquilamente fazer as congruências de triângulos que você justifica cada um desses casos. Veja bem, o trapézio isósceles ainda, ele tem diagonais congruentes. O que é isso, né? Se você tem aqui o seu trapézio isósceles, fazendo um desenho dele, na hora que eu traçar a diagonal dele aqui e traçar a diagonal dele aqui, estes dois segmentos vão ter a mesma medida, certo? Congruentes significam iguais. Tem o mesmo valor, ok? Então, se você, novamente, utilizar a congruência de triângulos aqui, você vai verificar que as diagonais são congruentes. Eu vou deixar, como eu disse, vou repetir aqui, como exercício para que vocês possam praticar isso daí, se vocês, claro, quiserem se aprofundar um pouco mais, você vai fechar triângulos aqui e observar os casos de congruência. São formas legais aí de você aplicar os conceitos de congruência de triângulos, ok? Exercício para vocês. Agora, em relação aos paralelogramos, nós temos algumas propriedades fundamentais aí para eles, inclusive são propriedades que são confundidas com a própria definição, certo? A definição de paralelogramos são lados opostos paralelos, ponto. Se você viu em algum lugar um dia um professor falando que, ah, paralelograma é aquele que tem ângulos opostos iguais, isso não é definição, tá? Isso é propriedade. A definição do paralelograma é em relação aos seus lados, certo? Mas os ângulos opostos, de fato, são congruentes. O que é isso? Em todo paralelogramo, dois ângulos opostos quaisquer são congruentes. E o contrário também vale. Todo quadrilátero que possui ângulos opostos congruentes é paralelo. Então aqui nós temos um C somente C. A propriedade é tão forte que você tem tanto a ida quanto a volta. Você tem o seu paralelogramo e o que eu estou dizendo para você é que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Um risquinho, um risquinho. E este ângulo aqui é igual a este daqui. Dois risquinhos, dois risquinhos. Professor, como que eu faço a justificativa desse caso? Novamente, congruência de triângulos. Considera a diagonal aqui. E aí você tem esse triângulo e você tem esse triângulo aqui. Mais uma vez, vou deixar como exercício para vocês brincarem aí. O que é importante saber é que os ângulos opostos são congruentes. Os lados opostos também são congruentes. Repare que nós falamos na definição que os lados opostos são paralelos. Além de paralelos, eles também são iguais. E novamente, vale o C somente C. E isso daqui ajuda a resolver muito problema difícil da matemática. Se você está almejando algum concurso mais complexo, uma prova mais pesada, pensando aí em ITA e em IME, essa propriedade aqui, ela te ajuda às vezes a resolver problemas de geometria plana lá no seu concurso. Veja bem, em todo paralelogramo, dois lados opostos quaisquer são congruentes. Beleza, isso daí é a propriedade básica. Só que a volta também vale. Todo quadrilátero convexo que tem lados opostos congruentes são paralelos. Então, se eu tenho lados que têm a mesma medida, então eu consigo justificar que eles são paralelogramos. Então, fazendo um desenho aqui, só para poder deixar registrado. Lados opostos congruentes. A medida desse cara aqui é igual à medida deste cara, e a medida desse cara aqui é igual à medida desse cara aqui. A justificativa dele sai da mesma forma do slide passado. Basta você dividi-lo, e aí você tem esse triângulo, e você tem esse triângulo, e novamente você utiliza aí congruência de triângulos. As diagonais dividem-se ao meio, é um caso também interessante sobre os paralelogramos. Todo paralelogramo, as diagonais se interceptam nos respectivos pontos médios. Todo quadrilátero em que as diagonais interceptam nos respectivos pontos médios. Então, você tem um paralelogramo, logo, novamente, é um C somente C. Se eu tenho a propriedade, é paralelogramo. Se é um paralelogramo, tem a propriedade. E, uma consequência, se dois segmentos de reta interceptam nos respectivos pontos médios, então suas extremidades são vértices de um paralelogramo. Cara, isso daqui também é fundamental aí, se você vai fazer um concurso mais complicado, né? Como eu estava dizendo também no slide passado. Se eu tenho um segmento aqui, e aí eu vou pegar outro segmento, de modo que eles se cortem aqui no ponto médio, tá? Então, por exemplo, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço, e esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Eles estão se cortando no ponto médio. São dois segmentos de retas. Seus vértices são vértices de paralelogramos. Aqui, 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 aqui. É isso que essa terceira caixinha está mostrando para vocês. O desenho que eu acabei de fazer. Se eu tenho dois segmentos que se cortam no ponto médio, suas extremidades são vértices de paralelogramos. Tudo isso por causa dessa propriedade da diagonal. Isso é muito fundamental quando você vai fazer uma questão, inclusive, às vezes, dissertativa. Os dois lados paralelos e congruentes. Isso daí, então, nós falamos, né? Lados paralelos, ok? É da definição, congruentes também. Então, o que eu quero é o quê? Beleza. Todo quadrado conversa que dois lados paralelos e congruentes são paralelogramos. Isso aqui é a volta da definição. Ok. Mas eu quero que você realmente preste mais atenção nessa parte B aqui, ó. Se dois segmentos de reta são paralelos e congruentes, então suas extremidades são vértices de um paralelogramo. Ora, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Se eu tenho um segmento aqui, ó, de reta, e aí eu tenho um outro segmento de reta em qualquer outro lugar, vou até colocar mais para baixo aqui, que tem o mesmo tamanho que o de cima, e que seja paralelo. Então, por exemplo, aqui, ó. A, B, C e D. Aqui ficou parecendo um E. Se eu tenho que A, B é igual a C, D, e eu tenho que o A, B é paralelo ao C, D, então eu posso fechá-lo, de modo que ao fechá-lo, eu vou ter um paralelogramo. É isso que essa segunda condição, esse segundo quadrinho está dizendo para vocês. É um resultado também fundamental aí, como eu disse, nas provas mais complexas, nos concursos mais difíceis. Beleza, pessoal? Bom, dando continuidade, falando agora das propriedades do retângulo, do losango e do quadrado, são propriedades mais simples, mas que nascem das propriedades dos paralelogramos. Afinal de contas, retângulo, losango e quadrado são casos particulares, bem particulares, né, dos paralelogramos. Então, todas as propriedades que nós falamos até agora servem para o retângulo, para o losango e para o quadrado. Ok? Além delas, no retângulo, as diagonais são congruentes. Cuidado para não confundir. No paralelogramo, as diagonais, elas se cortam no ponto médio. Elas não são congruentes, necessariamente. Ok? Já no retângulo, elas vão se cortar no ponto médio e ainda são congruentes. Então, em todo o retângulo, as diagonais são congruentes. E em todo o paralelogramo, onde as diagonais são congruentes, então você tem um retângulo. Como eu falei para vocês, o retângulo é um caso particular de paralelogramo. Então, eu tenho aqui os ângulos retos. As diagonais, então, quando traçadas, elas vão se cortar aqui no ponto médio. E mais do que isso, elas vão ter as mesmas medidas. Se aqui for dois risquinhos, aqui é dois risquinhos, aqui também é dois risquinhos, aqui também é dois risquinhos. Tudo, tudo, tudo sai da congruência de triângulos, como eu falei para vocês. No losango, as diagonais são perpendiculares. Então, não são iguais. As diagonais se cortam no ponto médio, sim, porque é um paralelogramo. Mas, além disso, elas são perpendiculares. Então, em todo o losango, as diagonais são perpendiculares. Em todo o paralelogramo que possui diagonais perpendiculares, então, o seu paralelogramo, na verdade, é um losango. Beleza? Escorregou aqui a caneta. Veja bem aqui. Se eu traçar a diagonal aqui desse cara e traçar a diagonal aqui desse cara, o que eu estou querendo dizer para você é que aqui forma um ângulo reto, por ser losango. Esses caras aqui, esses caras aqui, esse cara aqui. Ou seja, daqui dá para a gente tirar um seguinte resultado. Eu vou ter quatro triângulos retângulos. Todo o losango ele é dividido em quatro triângulos retângulos. E esses quatro triângulos retângulos são perfeitamente iguais. Eles são congruentes. Uma vez que eu parto as diagonais no ponto médio, então, este segmento aqui é igual a este segmento aqui. E esse segmento aqui é igual a este segmento aqui. Logo, os quatro triângulos retângulos, eles têm a mesma hipotenusa, que é o lado do losango, e têm os mesmos catetos, que são, respectivamente, as metades das diagonais do seu losango. Já a respeito do quadrado, ele é o cara que tem todas as propriedades de todo mundo. Diagonais congruentes e perpendiculares. Todo o quadrado é retângulo e também losango. Além das propriedades do paralelogramo, o quadrado tem as características dos retângulos e do losango. Então, o quadrado, ele é o cara que vai ser o coringa. Ele tem todas as propriedades, todas as justificativas, todas as características de todos os quadriláteros que nós conversamos durante toda a nossa aula. Beleza? Finalizando a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre bases médias, porque isso aqui são consequências das definições dos quadriláteros e, claro, também das definições das congruências de triângulo. Ok? Essa parte de base média é recorrente nos nossos concursos. Ok? Nós temos base média tanto para triângulo quanto para trapézios. Tá? E nós vamos conversar cada uma delas separadamente. Nós não falamos de base média na aula de triângulos porque nós precisávamos das definições aqui dessa aula de quadriláteros. Por isso, entrou nesta parte. Ok? Então, veja bem. se um segmento tem extremidades nos pontos médios de dois lados de um triângulo, então nós temos dois resultados. Ele é paralelo ao terceiro lado e ele é metade do terceiro lado. Essas duas consequências são as que a gente utiliza nos concursos, quando as questões falam a respeito dessas duas consequências. Nós temos ainda, veja bem, se um segmento é paralelo a um lado de um triângulo e tem uma extremidade no ponto médio de um lado e a outra no terceiro lado, então ela é extremidade, então esta extremidade é ponto médio do terceiro lado. O que que esse segundo caso aqui está dizendo? Ele está falando da volta. Ou seja, vamos estudar separadamente cada um deles. Primeiro, se eu tenho um triângulo ABC, ponto A, ponto B, ponto C, as extremidades dos pontos médios de dois lados. Então eu vou considerar o ponto médio aqui, vou chamar aqui de M, vou pegar o ponto médio aqui, vou chamar de N, e nós estamos falando a respeito desse segmento aqui. Beleza? Esse segmento, ele é paralelo ao terceiro lado e ele é metade do terceiro lado. Por que que ele é? Se eu considerar uma paralela ao lado AB, passando aqui no ponto C, olha só, considerando um paralelo, e continuando o segmento MN até aqui do outro lado, vou pegar aqui no ponto P, sei lá, vou dizer, analisa comigo o seguinte, como N é ponto médio, esse cara aqui é igual a este cara aqui, concorda? Além disso, aqui eu tenho ângulos opostos pelo vértice. E mais, este ângulo aqui com risquinho é igual a este ângulo aqui com risquinho, justamente porque o AB é paralelo a essa reta R que eu acabei de desenhar, então nós temos aqui alternos internos, então eles são iguais. Logo, pelo caso ALA de congruência, caso ALA, ângulo lado ângulo, este triângulo aqui é congruente a este triângulo aqui. Logo, nós tiramos como consequência que este lado aqui é igual a este daqui. Só que como o ponto M é médio, aqui também mede um risquinho. Logo, o que nós temos? este cara BMPC ele é um paralelogramo. Veja bem, BMPC é um paralelogramo. Por ele ser um paralelogramo e por você ter aqui esse ponto N aqui como sendo o ponto médio, esse cara três risquinhos aqui é igual a este cara três risquinhos aqui, este lado aqui de baixo vai medir duas vezes o três risquinhos. Concorda comigo? Porque é paralelogramo, os lados opostos são paralelos e são congruentes. Ok? Então, de fato, a base média que fica aqui entre N e M ela é metade do lado BC. E como o BMPC é um paralelogramo, MN é paralelo a BC. Então, de fato, MN paralelo a BC e o valor de MN é igual ao BC dividido por dois. essa daí é a base média do nosso triângulo. Ok? O que o item B está dizendo para você é que se um segmento paralelo ou um lado de um triângulo tem uma extremidade no ponto médio, tá? Então, o outro vai ser ponto médio também. Então, olha só, dado um triângulo qualquer, nós temos aqui A, B e C. Se eu tiver um segmento paralelo ao BC e este paralelo ao BC pega aqui no ponto médio do AB, então, este cara aqui vai ser o ponto médio do AC. É isso que o item B está dizendo para você. Ele está te dando algumas condições mínimas para justificar que este segmento aqui é, de fato, a base média do seu triângulo. Beleza? Em relação ao trapézio, nós também temos base média que diz assim, se um segmento tem extremidades nos pontos médios dos lados não paralelos, né? Os transversais, então, nós temos que ele é paralelo às bases e é igual à semissoma das bases, certo? O que é isso? Vamos lá. Se eu tiver aqui, vou desenhar um trapézio qualquer. Aqui, aqui. Claro que os desenhos não ficam perfeitos, pessoal, porque eu vou te falar a verdade, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de utilizar essa caneta aqui, fazendo um desabafo com vocês de professor mesmo. Não é lá a melhor coisa fazer uns desenhos aqui. Mas vamos lá, olha só. Dado, então, esse trapézio, analisa comigo o seguinte, o que eu estou querendo dizer nesse resultado é que, se eu pegar o ponto médio aqui, M, pegar o ponto médio aqui, N, este cara daqui é o que a gente chama de base média. E aí, então, se aqui for o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C e aqui o ponto D, nós temos que o MN, ele é paralelo ao lado AB, o MN, ele é paralelo ao lado CD, afinal de contas, AB e CD já são paralelos, então, se ele é paralelo a um, ele é paralelo ao outro, e MN é igual a semissoma. O que significa isso? É você pegar a medida de AB mais a medida de CD e dividir por 2. Beleza? É isso, então, que é a base média do trapézio. A justificativa, eu vou deixar a cargo de vocês, para vocês fazerem como exercício. Também utiliza congruência de triângulos, tem que fazer uma construção um pouquinho aqui, vai ser um pouquinho mais trabalhoso que a da base média do triângulo, mas deixo aí de exercício para aqueles que desejarem justificar a base média do trapézio. A condição B é parecida com a condição B do triângulo, que diz assim, se um segmento é paralelo às bases de um trapézio e tem uma extremidade no ponto médio de um dos outros lados, a outra extremidade do outro lado, então, essa extremidade é ponto médio. Então, se eu sei que aqui é ponto médio, se eu sei que esse cara aqui ele é paralelo às bases, então, eu vou ter como consequência que o outro ponto também é médio. Beleza, pessoal? Ou seja, a base média tem essas condições meninas aí e nós temos exercício, nós temos questões dos concursos que caem sobre base média. Então, para finalizar a nossa aula, nada melhor do que fazer dois exercícios como de costume, você já está sabendo disso, a gente sempre resolve dois, um do ITA e um do IME, o ITA aqui que é o Instituto de Tricônia aqui da UANA, essa maravilhosa instituição do nosso Estado de Mato Grosso do Sul. O exercício diz assim, um quadrilátero XYWZ, as medidas dos ângulos internos Z e W são respectivamente 128 graus a 76 graus. Se as bissetrizes dos ângulos internos X e Y cortam-se no ponto O, pode-se afirmar, então, corretamente que a medida do ângulo X, O, Y é igual a quanto? Você pode tentar fazer essa questão antes de seguir com a resolução do vídeo. O quadrilátero, repara que ele não diz nada, que tipo de quadrilátero que é, então é um desenho qualquer, tá? XYWZ é algum quadrilátero qualquer, só que os ângulos internos Z medem 128 e o W mede 76. Então, eu vou desenhar os ângulos primeiro e depois eu fecho a figura, por exemplo, vou fazer um ângulo de 126 graus aqui e vou fazer um de 76 graus aqui, aí, e vou fechar ele aqui. não sei que figura que é essa, tá? É um quadrilátero qualquer, aqui é 128, perdão, estava falando de 126, né? E aqui é 76. Então, aqui é o ponto Z e aqui é o ponto W. Pela notação cíclica, né? Veja bem, Z, W, aqui vai ser o Y e aqui vai ser o X. E aí, ele vai dizer o seguinte, as bissetrizes dos ângulos internos X e Y. Então, a bissetriz é aquele segmento que parte o ângulo ao meio. Então, eu vou trazer para cá e aqui a bissetriz aqui, vou trazer aqui. Ótimo. Vão se cortar aqui no ponto O. Este aqui é o ponto O. O exercício quer saber justamente quanto mede esse cara aqui. Vou chamar aqui de alfa. Beleza? Quanto mede aquele cara? Bom, como é bissetriz, este ângulo em X foi dividido ao meio. Se ele foi dividido ao meio, a gente pode dizer aqui, por exemplo, Azinho, Azinho. O ângulo Y também foi dividido ao meio pela bissetriz. Então, aqui eu posso chamar de Bzinho e aqui de Bzinho. Dessa forma, eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Assim, nós temos que 360 graus é igual a duas vezes o Azinho mais duas vezes o Bzinho mais 76 mais 128. Concordem comigo? Logo, então, duas vezes o Azinho mais duas vezes o Bzinho vai ser igual a 360 menos essas duas medidas aqui. 76 mais 128 ora, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fica 4, vai 1, 2, 3 com 7 dá 10, vai 1, dá 204. Então, é 360 menos 204. 260 menos 304, aqui fica 5, 10, 10 menos 4 dá 6, aqui fica 5, 156. Repare que duas vezes A mais duas vezes B dá igual a 156. Logo, se a gente dividir a minha expressão por 2, eu vou ter A mais B igual a 156 dividido por 2, que vai dar, bom, 15 dá 7, 16 dá 8, 78. Professor, mas para que você fez isso? A mais B igual a 78? Por quê? Deste triângulo aqui, nós temos que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, o alfa, ele nada mais é do que 180 menos a soma de A com B. Porém, a soma de A com B deu 78. Então, nós temos que é 180 menos 78. E 180 menos 78 é igual a 102. Portanto, essa é a medida do ângulo alfa. 102, que é o ângulo X, O, Y, ao qual o exercício estava nos pedindo. A alternativa D resolve a nossa questão. Beleza? Um exercício aí de ângulos internos para vocês. O segundo exercício que nós vamos fazer, dando sequência, então, nós vamos fazer agora o segundo exercício nosso da aula, né? Fazer uma questãozinha aí do IME, ignorando o MIMI de estudante, que vai dizer assim, considera o trapézio ABCD, de bases AB e CD, sejam M e N os pontos médios das suas diagonais, AC e BD, respectivamente. Então, se o AB tem comprimento X e o CD tem comprimento Y, que é menor do que X, então, o M e N é igual a quanto? Você pode tentar fazer essa questão antes de seguir com a resolução aqui do vídeo. Repare que, diferentemente da questão anterior, agora nós estamos trabalhando com quadrilátero do tipo trapézio. Só que, ainda assim, é um trapézio qualquer, não vai ser um trapézio isósceles, retângulo, especificamente. Não, pode ser qualquer tipo de trapézio. Então, vamos fazer o desenho aqui para vocês. Olha só, fazer a base aqui. Outro lado paralelo. Não fiquem acanhados caso vocês falem assim, professor, mas eu não consigo desenhar direito. O que importa são as propriedades, pessoal. Se você entende as propriedades, você consegue justificá-las, isso é importante. O desenho é apenas para te dar uma visão do que está acontecendo na sua questão. Então, veja bem, ele vai dizer que o AB tem comprimento X e o CD tem comprimento Y menos X, ou seja, o Y é menor que a medida de X, então, aqui deve ser a medida Y e aqui embaixo deve ser a medida X. Sendo assim, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C e aqui é o ponto D. Está vendo? De modo que as bases AB e CD, beleza? Bom, as diagonais, então, nós temos aqui a diagonal AC e nós temos a diagonal aqui BD. Beleza? Dadas essas diagonais, nós temos ainda os pontos médios. Então, o ponto médio de AC, mais ou menos aqui, para ficar um desenho mais bonitinho. BD vai ser mais ou menos aqui, o ponto médio. De AC, né, é o ponto M, de BD é o ponto N. Nós estamos querendo saber a respeito deste cara aqui, ó. É este aqui que o exercício nos pergunta quem é ele, quanto mede ele. Beleza? Para fazer isso, nós vamos considerar o triângulo ACD. Este triângulo aqui no cantinho. Por que eu vou considerar ele? Porque nele, eu tenho este ponto M aqui, ó, que é ponto médio do lado AC. Eu vou traçar um segmento paralelo a Y, passando por M. Na hora que eu traço um segmento paralelo a ele, passando por M, eu vou ter que aqui do outro lado é o ponto médio. Vou chamar aqui de ponto P e eu sei que ele é ponto médio justamente por causa da base média que nós acabamos de conversar. Se eu tenho um lado paralelo passando pelo ponto médio de um lado, ele vai ser ponto médio do outro lado também. E mais do que isso, esse segmento PM, ele é igual a Y sobre 2. Porque como ele é base média, ele é metade da base. No caso, eu estou considerando a base Y. Beleza? Vai ser isso daí. Agora, nós vamos considerar o triângulo ABD. esse maiorzão aqui, ABD. Repara aqui, o ponto N é médio, certo? O ponto P é médio também. Logo, o segmento PN, está vendo, que é o todo, ele é paralelo à base AB. E ele vai ser a base média do triângulo ABD, desse triângulo grandão aí que está para vocês. Ele sendo base média, então, nós vamos ter que o PN mede X menos 2. É, X sobre 2, perdão. Certo? Porque a base aqui que nós estamos considerando agora é X. E aí, se você reparar, o segmento MN que nós estamos querendo, nada mais é do que o PN menos menos o PN. Ou seja, a base média do maior menos a base média do menor. Feita essa conta, nós vamos ter X sobre 2 menos Y sobre 2. E isso daqui, colocando 1 sobre 2 em evidência, nós vamos ficar com X menos Y dentro do parênteses. Resposta, então, letra B mata a nossa questão. Meio de X menos Y. Ou seja, você vê que é a semidiferença. Está vendo? semidiferença das bases X menos Y, que seriam a diferença entre os valores da base e dividido por 2. A semidiferença, e no caso, a positiva, né? Porque o X é maior do que o Y. Então, essa diferença aí vai gerar um número positivo. Esse segmento MN, pessoal, ao qual esse exercício está se referindo, ele é conhecido também como a mediana de Euler. A mediana de Euler, ela está na base média do trapézio, ela pertence ao segmento da base média do trapézio, ou seja, ela é um pedaço ali, ok? E ela vai estar entre os pontos médios das diagonais. E aí, a medida desse cara entre as diagonais é a semidiferença positiva que mede. A base média do trapézio é a semissoma. A mediana de Euler é a semidiferença, no caso, positiva, pegando a base maior menos a base menor. Beleza, pessoal? Então, eu termino a minha aula aqui com esse último conceito a respeito de trapézios que vai ser cobrado nos concursos mais particulares, mais complexos. Como eu disse, Ita, IME, geralmente costuma aparecer isso daí, mas, aqueles que estão se preparando para os outros concursos, principalmente a SPSEX, não estão isentos desse assunto, é importante pelo menos conhecer, saber que existe a mediana de Euler e as suas relações, tá bom? Então, vocês vão ter os exercícios aí para vocês praticarem e eu fico por aqui. Muito obrigado e bons estudos a todos vocês.